Olha, nossa equipe chega aqui no bairro do Baralho, em Bahia, após a ponte do Rio Sanhauá, descendo nessa comunidade. A polícia acabou de receber um informe de disparo de arma de fogo. Confirma o óbito aí, Pedro Paulo? Positivo, Anderson. É não, é não. Eu moro na comunidade aqui na frente aqui e o óbito foi confirmado. Sabe o nome já da vítima? Não, não. Ele tá com o documento no bolso. A esposa da vítima está ali, próximo ali, tá chorando. Samu também no local. Samu chegou no local, mas infelizmente já estava óbvio. Até agora prevalece a lei de silêncio. Houve um informe, por exemplo, dois camaradas, possivelmente. Dizem que os elementos estavam em uma moto, é isso? Até agora é informe. E teriam passado correndo aqui, ainda conseguiram, após alvejar o rapaz, ainda deram vários tiros aqui na saída da comunidade? A comunidade até agora tá calada, mas a gente vai tentar localizar aqui umas pessoas que viram alguma coisa. No silêncio, vamos falar. A gente expôs a vítima lá pra visualizar as perfurações. Foram três disparos, um disparo no tórax, outro no abdome e um no membro inferior esquerdo, a nível da coxa. Já estava com uma discreta rigidez cadavérica já, então já demandava um certo tempo que tinha acontecido o ocorrido aí. Então, sem vida, óbito no local. Uma identificação da vítima? Maurício dos Santos Júnior, 27 anos. Sete anos. Foi dentro de casa ou em que compartimento? Foi na sala, só que não é a casa do indivíduo, talvez tentasse abrigar, estava fugindo da situação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.